E autor desconhecido do LinkedIn de positividade. O que é resiliência? Resiliência é, por exemplo, quando uma coisa não der certo, você achar que está tudo bem. E entender que existem outros caminhos, que a vida não acaba aqui. Resiliência é erguer a cabeça e buscar novas chances sem perder a sua essência. Isso não é ser piegas e pessimista, mas ser determinado, sem perder a sua essência. Até mais.